Seguindo ordens do presidente Daniel Noboa, a polícia do Equador invadiu o prédio da Embaixada Mexicana em Quito, ontem à noite. O objetivo, capturar o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass, que estava no local desde dezembro, autorizado pelo presidente mexicano López Obrador. O comboio da polícia deixou a embaixada horas depois, levando o ex-vice-presidente. O chefe da representação diplomática disse que foi agredido pelos guardas equatorianos. O que acabam de ver é um atropelo do direito internacional e a inviolabilidade da Embaixada do México no Equador. Totalmente inaceitável. De imediato, López Obrador anunciou o rompimento das relações diplomáticas com o Equador. Na quinta-feira, ele havia concedido asilo político para Jorge Glass, condenado no Equador por corrupção, mas que alega perseguição política. Jorge Glass é aliado político do ex-presidente Rafael Correa, que vive exilado na Bélgica. Neste sábado, sob forte esquema policial, Jorge Glass foi levado para uma penitenciária de segurança máxima em Guayaquil. Já em Quito, o prédio da Embaixada Mexicana teve a segurança reforçada.